E desabaste! Show! Escolha a gente já que eu não vou conseguir ganhar, hein? Vamos lá! Vamos lá! A gente vai ganhar a reforma, vamos lá! Este seu olhar Quando encontra o meu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce é sonhar, é pensar em você Gosta de mim, como eu, de você Mas a ilusão, quando se desfaz Dói o coração de quem sonhou, sonhou de paz Ah, se eu pudesse entender O que dizem nos seus olhos Este seu olhar Quando encontra o meu Fala de uma coisa que eu não posso acreditar Doce é sonhar, é pensar em você Gosta de mim, como eu, de você Mas a ilusão, quando se desfaz Dói o coração de quem sonhou, sonhou de paz Ah, se eu pudesse entender O que dizem nos seus olhos O que dizem nos seus olhos Mas o que dizem nos seus olhos O que dizem nos seus olhos Este seu olhar